O cantor Luan Santana está radiante ao lado do seu novo carro. Há pouco mais de 15 dias o artista recebeu a sua primeira Ferrari, que é um sonho que conseguiu realizar após sua carreira de sucesso na música sertaneja. Era um sonho que eu tinha. Estou curtindo muito passear por aí e já dei uma volta com meu pai. Um cara que tem grana para comprar uma Ferrari, precisa realmente pedir dinheiro através da lei Rouanet? Pegar 4,7 milhões de reais de mim, de você, de todo mundo? Em um país miserável, onde as pessoas estão com os dentes arreganhados de fome na sarjeta, o camarada pede 4,7 milhões do dinheiro do povo e está andando de Ferrari por aí. Eu acho que toda noite o Luan Santana ele para para rir da nossa cara, para dar risada de mim, de você, de todo mundo, que recebe dinheiro de show, quase todos os shows são todos estatais, ou de prefeitura, ou de conluio com o governo e tudo mais. Não é à toa que foi gravar clipe em Cuba, para você ver as ligações que ele tem aí com o governo. E agora a gente está passeando numa linda Ferrari branca aqui, e eu tenho certeza dando boas gargalhadas da sua cara sem parar. cansa, bicho, cansa. E é todo dia, todo santo dia, é uma merda dessa. Todo santo dia, eles param para gargalhar da nossa cara. E o nosso único direito é ser estuprado diariamente. Veja lá o post anterior que eu coloquei aí da pátria estupradora. Que beleza, olha o que estão fazendo. Milhões do seu dinheiro, olha o que os caras estão usando. Poste logo atrás desse vídeo. E o tuc Right. E o tuc H hvad. Música